Olha só, uma pergunta. Você já visitou Florianópolis? Passou de carro, de bicicleta pela ponte Ercílio Luz? Se você tem menos de 35 anos de idade, certamente não. Esse momento, esse monumento com mais de 4 mil toneladas está fechado desde o ano de 1982 e até hoje passa por reformas. Nesta semana, um grupo multidisciplinar discute o futuro da ponte e também o entorno dela. A ponte Ercílio Luz, a gente sabe que é um dos principais cartões postais de Santa Catarina. E assim como outros símbolos pelo mundo, é claro, tem um forte apelo histórico. Por isso, aqui hoje, aqui no SBT Meio Dia, nesta sexta-feira linda, nós vamos falar com o Eduardo Moreira, que é coordenador do Laboratório Cidades Mais Humanas, Inteligentes e Sustentáveis da Universidade Federal de Santa Catarina e também a Jamile Sabatini, que é presidente da Câmara Empresarial de Tecnologia e Informação da FEComércio. Muito obrigada pela presença de vocês, para a gente falar de um monumento tão importante que é o Cartão Postal do Estado, que fica aqui em Florianópolis. No momento em que muito se fala em cidades inteligentes, a ideia é pensar em alternativas viáveis para desenvolver a ponte e a cidade em torno dela. Claro, qual é a forma mais inteligente e sustentável que vocês estão discutindo já há cinco dias, a semana inteira discutindo esse assunto? Olha, a cidade mais humana, inteligente e sustentável, ela foca nas pessoas. Existe uma preocupação, nós temos uma espécie de fixação com o automóvel. Na verdade, a gente tem que pensar nas pessoas. Em vez de pensar como que o trânsito melhora entre o continente e a ilha, a gente tem que pensar como é que a mobilidade das pessoas entre o continente e a ilha melhora. Então, a cidade inteligente e humana é aquela que pensa nas pessoas e a ponte é um símbolo, uma oportunidade fantástica para a gente usar esse conceito. Tem a informação de que a ponte foi o primeiro elo de ligação entre a ilha e o continente. Foram cinco dias de discussões e também de visitas guiadas à ponte. Então, a ideia desse grupo multidisciplinar é trabalhar em várias dimensões. Economia, meio ambiente, inclusão social. Nessa perspectiva que o professor Eduardo falou, de pensar nas pessoas. Como empreender nesse local, como transformar em um local atrativo e que a ponte sirva realmente de conexão entre a ilha e o continente. Porque hoje tem muito o nós e o eles, né? Para que diminua isso e que ela realmente conecte. A gente fala muito, a gente está mostrando a ponte, né? Sempre em obras agora, né? Já faz alguns anos, algumas décadas. Na questão estrutural, mas a gente tem que se importar também da necessidade de como que ela vai funcionar. Não só o gasto que já foi investido, quando é que vai ficar pronto, mas qual é o símbolo de que, né? Como é que ela vai funcionar, de que forma, para a região, para todo um estado. A gente fala de um bairro inteligente e uma ponte inteligente. Ela vai fazer muita diferença, né? Isso. A ideia é que a ponte seja, além de ser esse símbolo distante, que as pessoas olham remotamente para a ponte... Passam, tiram a foto, não é só isso. Passa a ser não mais o que isso. A gente quer que aquilo seja usado pela população e seja um ponto de atração turística notável. Um dos grupos que está trabalhando lá está pensando em colocar como meta que até o ano centenário da ponte, até mesmo em 2026, quando ela vai fazer 100 anos, a gente tenha a ponte como um dos cinco maiores marcos do Brasil, nivelando com o Pantanal, com o Cristo Redentor, com a Cataratas, etc. Então, agora, as ideias que estão surgindo no workshop são fantásticas. Nós temos um grupo de 60 pessoas, são 30 alunos da pós-graduação do nosso programa de Engenharia e Gestão do Conhecimento e 30 pessoas da comunidade. É uma inteligência coletiva ali que está desenvolvendo projetos fantásticos. Hoje à tarde, nós vamos ver os resultados. Inclusive, é aberto ao público, se alguém ainda quiser participar, às 14 horas na Fê Comércio, vai ser a apresentação final dos trabalhos. Isso. Eu ia perguntar para vocês, durante essa semana, o que vocês puderam constatar? Quais as ideias que surgiram? Já dá para adiantar alguma coisa para a gente? O importante foi assim, que a gente tentou, escutando os stakeholders, saber as dores. Quais são as dores da sociedade, dos moradores, como todo o governo? E aí, disso saem os projetos. Então, a ideia é realmente empreender, trazendo inovação, trazendo símbolo como único, que a ponte transmita sentimento. Então, assim, realmente está muito conectada com a população. Que as pessoas se aproximem mais. Se aproximem mais. Outro sentido, não só passar a olhar, que linda, e tirar foto. Ela é bem mais do que isso, como a gente está vendo. Qual é a sensação? Vocês são daqui de Florianópolis? Eu sou mineiro, moro no Rio e frequento regularmente Florianópolis. Nós estamos querendo transformar a ponte em um símbolo, pensando a nível mundial. O Chico vai na Fontana de Treve, joga uma moedinha para trás e faz um desejo. Quem sabe a gente vai ter, foi uma das ideias que apareceu lá, a gente colocar uma imagem que o sujeito, ao atravessar a ponte, ele recebe uma magia, que aquilo faz parte dessa visão da cidade. Uma coisa que você quer muito que aconteça, que é mágica e tal, você tem que entrar na ilha da magia e aí, ao passar pela ponte, essa coisa se materializa, seja lá o que for. Então, tem ideias de todo tipo. O grupo que nós estamos trabalhando, tem engenheiros, arquitetos, designers, psicólogos, administrador, tem de tudo. Está certo. E é muito rico e nós estamos apostando muito nesse trabalho que vai ser apresentado. E a gente vai acompanhando o trabalho de vocês também tão importante. Obrigada pela presença. Muito obrigado a você. Obrigada, bom fim de semana. Obrigada, a gente que agradece. Igualmente. Obrigada, a gente que agradece.